O infoproduto é um produto baseado em informação e, invariavelmente, ele é um produto baseado em você educar alguém. Então, antigamente as pessoas aprendiam com instituições, só que agora, cada vez mais, as pessoas estão no movimento de aprender com outras pessoas. Isso abre possibilidades muito interessantes porque cada um de vocês tem um conjunto de habilidades que podem ser extremamente úteis para outras pessoas. E, às vezes, até a gente acha que não tem, mas qualquer pessoa adulta sabe fazer algo que tem utilidade para outras pessoas. E, às vezes, isso não tem a ver com uma matéria clássica da escola. Não, não estou falando que vocês aqui necessariamente têm conhecimento para dar aula de geografia ou matemática. Não, não é disso que eu estou falando. O que eu quero dizer é o seguinte, tem coisas que são importantes na vida de alguém que muitos de vocês dominam. Exemplo, muitos de vocês tiveram ou estão tendo a experiência de educar um filho. E isso é algo que outros de vocês não sabem ainda porque ainda não tiveram essa experiência, mas talvez estejam próximos de ter. Só que, enquanto essa pessoa tem essa dúvida, vários de vocês não têm mais essa dúvida. Porque vocês já passaram por isso e, frequentemente, passaram por isso com um grande grau de sucesso. Vocês aprenderam um monte de coisas. Se você tem um conhecimento como esse, você pode criar, por exemplo, um treinamento onde você ajuda uma outra pessoa a resolver esse problema. É óbvio, gente, que eu estou falando aqui um pequeno exemplo, tá? Cada um de vocês provavelmente tem várias outras coisas que vocês sabem fazer na vida que podem ser úteis para outras pessoas. E quando eu falo ser úteis para outras pessoas, eu não estou dizendo que, necessariamente, é útil para todas as pessoas do mundo. Não é esse o ponto. Eu estou dizendo que é útil para algumas outras pessoas que têm uma necessidade que vocês são capazes de resolver. Isso abre, então, a possibilidade de vocês trabalharem com educação. Mas é educação em questões que são importantes para a vida. A gente tem, por exemplo, um aluno que é o Pablo. O Pablo é uma pessoa que tem um tremendo conhecimento a respeito de dinheiro, a respeito de investimento, a respeito de como funciona a economia. E aí eu pergunto para vocês, tem alguém aqui que considera que dinheiro não é uma coisa importante? Que saber lidar bem com a economia doméstica não é uma coisa importante? Dinheiro é importante. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que é muito boa no sentido de economizar o dinheiro, aplicar o dinheiro, cuidar bem dele, fazê-lo crescer e assim por diante, isso é algo que você também pode ajudar outras pessoas a dominarem. Muita gente não sabe. Então, isso é, por exemplo, algo que o Pablo está ajudando outras pessoas a fazerem. Então, isso aqui é só para dar um panorama para vocês das possibilidades.